Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Luiz, hoje eu estou aqui pra vocês mais um vídeo Manos, é o seguinte, eu vou entrar pra vocês aqui o Mazda RX-7 do RAM, tá? Aquele do desafio em Tóquio, o Velócio Filoso do Desafio em Tóquio O RAM, aquele carinha japonêsinho lá, beleza? E seguinte, enquanto eu estou falando pra vocês aqui, eu vou deixar pra vocês aqui agora Um vídeo, um trechinho, onde está a localização do Mazda RX-7, beleza? O que vocês tem que fazer é o seguinte, vocês tem que ir até o local que eu estou mostrando aqui no mapa pra vocês Pegar o RX-7 e dar a fuga da polícia Assim que você acabar de dar a fuga na polícia, o carro já vai ser adquirido pra você na sua garagem E aí você vai poder equipá-lo do jeito que você achar melhor, beleza? Então eu vou montar aqui então pra vocês o Mazda RX-7 do RAM, beleza? Eu vou tentar deixar o máximo possível parecido com o do filme, tá bom? Aqui o capô dele é lisão mesmo, eu vou deixar liso, não vou deixar nenhum outro tipo, deixar liso Ó, tem uns para-choques aqui bem interessantes Esse aqui lembra bastante do filme, né? Mas não é esse, né? Não é esse daqui não Vou botar esse daqui, ó Cadê? Tô em dúvida de colocar esse ou o outro, hein? Esse daqui ou esse? Vou botar esse daqui mesmo, hein galera? Vou botar esse aqui, ó Fora ozinho aqui, vamos ver se dá pra mexer Não dá, não muda nada Aqui o... Paralamas Esse aqui fica bem louco, né mano? Mas não vou colocar esse aqui não Não gostei muito daquele, mas não vou botar Vou colocar esse daqui, tá galera? Aqui joga um pouquinho a roda pra fora Sei que não vai tá tão igual assim, mas Vai ficar bonitinho É, aqui eu vou ter que colocar esse daqui Tá? Retrovisor, deixa eu ver É, vou jogar pra frente não Melhor deixar o original mesmo As pralamas traseiros Ó, pralamas traseiros eu vou colocar esse daqui, tá? Que é da mesma marca ali Origin Lab, ó Um bagulho assim As lanteras traseiras É, o máximo que dá pra fazer aqui é dar uma escurecida só, né? Já é escura e tipo, você deixa mais escuro Mas eu vou deixar isso daqui, ó Tá? Placa não Para-choque Mas não dá pra mexer no para-choque Que pena Isso aqui, como eu falei pra vocês Eu não gosto de colocar Mas eu vou pôr O original da Mazda também não dá pra mexer agora Ah, agora dá pra mexer Ah, é porque não tinha Eu não tinha tirado, né? Porque viu como eu peguei ele abandonado Ele veio com as peças do lado Aí você tem que trocar Aqui é a tampa Eu vou deixar isso aqui mesmo Aerofólio Aerofólio do carro dele é um desses Cadê? Ih, não vai ter o aerofólio do carro dele aqui, hein, galera? Eu vou ter que colocar esse daqui, ó Né? Não é assim o igual Mas eu vou ter que colocar esse Infelizmente E é isso, ó, né? Agora vamos pras rodas Deixa eu ver se coloquei o negócio de som Não Vamos botar também Não muda nada, né? Não custa, né? Opa Faltou colocar a roda ali Vou mexer nas rodas A roda é uma rodinha estrela, tá? E ó Eu tenho em mente já que até qual vai ser Aqui, ó Essa daqui, ó Vou deixar essa daqui mesmo Não é aquela, né? Bem idêntica Mas é a mais parecida A cor dela aqui é um chroma Só que não é aquele chroma, né? Que chama bem a tensão Não é um chroma Aqui, ó Dá pra ser diminuir aqui, ó A intensidade Aí coloca o brilho E agora aplica Aqui a borda vou deixar assim Dessa cor mesmo Só vou colocar aqui pra todas as Todas as rodas, tal A cor A pinça eu vou deixar vermelha E o disco, como eu sempre Falo pra vocês Eu gosto, né? Aquele furadinho Nome no pneu Eu não vou pôr, tá? Ou ponho Eu não sei se eu ponho ou não Não vou pôr não Vou deixar sem nome mesmo Vou colocar as rodas de trás aqui agora Aqui, ó Essa daqui A cor lá depois a gente muda Vamos lá pra roda da frente A gente muda A pinça já está E colocar o disco vermelho Agora você vem aqui na roda Colocar a cor, né? Igual pra todos E pronto Tá finalizado aí o nosso carro Claro, né? Vamos rebaixar ele aqui agora Né? Tem que dar uma rebaixadinha Vou dar uma negativada na solda, galera Só pra ficar mais bonitinho, tá? Aí, ó Tirar um pouco da negativa, né? Ficou muito negativo É, aqui tá bom, assim Aqui tá bom, né? Então tá aí, ó Montamos o carro aí do RAM E, mano Ficou lindo Lindo, lindo Como sempre, né, mano? RG7 é um É um super máquina, velho É um carro que Que é pra ninguém botar defeito E, claro Eu ia mexer no motor, né, galera? Mas, mano Vai demorar muito Eu vou ter que ir equipando lá Fazendo corrida Ou girando cartas Por quê? Porque o glitch lá De duplicar as cartas Tipo, acabou Parou, né? Os caras tiraram Mas em breve aí Eu vou dar um jeitinho aí De Pegar Arrumar uma forma aí Pra Colocar O glitch de novo aí Eu vou dar uma forma De pesquisar direitinho Como funciona E vou ver se tem outro jeito aí De fazer esse glitch aí Beleza? Vamos sair lá pra rua Lá pra mostrar pra vocês direitinho Até porque eu coloquei Suspensão ar nele também Quero ver ele um pouquinho mais baixo Atualização saiu, galera Aí já do Need for Speed Payback Tem um novo modo aí De De corrida É Quero que vocês comentem aí embaixo Se vocês querem que eu traga aí Esse modo Tá? Um novo aí pra vocês Pode comentar aí Que eu trago Beleza? E claro Se tem algum carro que vocês queiram ver Aqui também no canal Pode ser de um Velocir Frioso Ou de outro Need for Speed Pode comentar aí Que eu trago Beleza? Vamos rebaixar ele aqui agora Suspensão ar Vamos lá Opa Ficou bem baixo, hein? Ó, ficou até meio que bugado ali O paralama ali O pneu, hein? Ficou baixinho, hein? Ficou muito lindo Bom Coloca uma foto aí Do original E coloca aí O vídeo aí Pra vocês verem Se tá igual Eu particularmente Achei que tá bem E bem assim Parecido A não ser essas lanternas, né? Uns faróis aqui Dianteiros aqui, ó Não é esse farolzinho Que sobe, né? É tipo um farol mais liso É um farol liso, né? Não tem esses olhinhos de gato, né? Que o pessoal fala É mais liso Mas tá aí Como eu disse Só pra vocês Aí tá original, né? Como eu peguei lá da fuga Tá originalzinho E é isso aí, galera O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no canal Caso não for inscrito E deixa o seu like Porque o like é muito importante Pra divulgação do vídeo E divulgação do canal E eu venho nessa Um grande abraço Valeu Fui E eu venho nessa